Ahn, balboca, no vídeo muito, muito especial que é o segredo da serva monstra da economia Aniquilator Fishing Plus Segura aí, esse vídeo é um oferecimento dinamical, oficina mais top da galáxia, Fisgadão Fishing Segura aí galera, se inscrevam no canal Fisgadão Fishing, sigam no Instagram e nois pa Ahn, fiquem agora com o recado da Ouk Energia que vai mudar a sua vida financeira e vai te deixar muito mais elétrico Alô pescador, que tal tirar sua família inteira da conta de luz e ir pescar bem mais tranquilo? Clique no link aqui embaixo e entre em contato com o Marketplace de energias renováveis da Ouk Energia Você pode escolher a tecnologia que melhor te atende, como sistema fotovoltaico, biodigestor, microcentral entre elétrica e turbina eólica Torne-se um pescador cada vez mais sustentável Saia da conta de luz através de uma solução personalizada Boa pescaria esportiva pessoal! Ahn, acerva a monstra do boca É isso mesmo, olha os ingredientes Leite azedo de vaca, não é de caixinha não, de vaca azedado naturalmente, só deixar aberto na sombra Ração de coelho, canjicão e farinha de trigo Tá? Vamos lá, agita o leite Aproximadamente três quilos de ração de coelho e três de canjicão Lança um pet lá dentro para a ração de coelho inchar Espero que o saquinho esteja furado Eu acho que vai caber mais Vamos ver Ele tem que facear até no topo ali Geralmente quando você vai por ração de coelho de molho O líquido que você pôr nelas, se for suco, água, leite Tem que colocar até fechar o nível igual o da ração Na hora que der o nível certinho da ração assim de água, de líquido, tá top Aqui tá mais pesadinho, vai demorar Eu vou lançar esse trem todo Vamos lá Agora a ração de coelho agiu uns dez minutos com a água Ela inchou e ficou esfarelando Agora eu vou acrescentar o canjicão Olha que trem Olha que trem Vamos lá Vamos lá Eu vou traçar ela aqui e daqui a pouco eu tô de volta Pá Voltei Olha que trem Tive que trocar de saco e não ia caber não Eu não coloquei a farinha de trigo junto com o farelo Com o canjicão Porque a farinha de trigo é aglomerante É a da liga Então só você misturar já ia ficar muito difícil Até agora Eu só misturei Eu não apertei A dica é essa Não aperta a massa Aguardem só que agora eu vou colocar as três farinhas de trigo Aí vocês vão ver Que doideira que é Aí até agora sem amassar Eu vou pôr farinha de trigo e vou traçar ela Sem amassar Arrivando o pacote assim E se você amassar aí você vai ter uma trabalheira danada Que é dois palitos eu tô de volta Ah Ah Aí ó Voltei Adicionei os três sacos de farinha de trigo Até agora eu não amassei Eu só misturei Eu tô falando isso Por que que a dica vale Porque tem gente que pra fazer uma massa dessa pra serva A quantidade dessa aí liberando os dez quilos A pessoa vai ficar toda dolorida de que vai amassando Então pra você conseguir traçar ela legal você amassa muito tempo Pra as mãos chegarem a doer Até agora eu só revirei ela Vou revirar ela também agora É isso aqui ó O reviramento dela ó É isso aqui E vou pegando aqui Põe a mão e reviro Eu não Vou apertar não Sem apertar Daqui um minutinho eu volto Vamos ver Ah Ah Voltei aí ó Tá muito bem traçada Não tem nada empelotado Por que? Eu não apertei Tô só revirando Agora que é o x da questão Momento crucial O ápice do pulo do rato É ué O baldinho Por que que? O que que rola aí? Agora você pega aqui Coloca no baldinho a quantidade razoável Mais ou menos de 60% da ocupação dele E vem aqui ó No amassamento monstro Mas é na pressão mesmo É ué Igual se tivesse querendo Mandar pro além alguém Olha aí ó Aqui aí depois que você amassa com o punho Você vem com as pontas dos dedos Modelando a lateral aqui ó Que beleza que fica ó Ah Agora eu pulo o gato Aperta do lado do balde aqui Movimentos circulares apertando Uma apertadinha no fundo assim Com as duas mãos E voilá Ah Que não Fala que isso aqui não tem cara que é uma delícia Eu como Se eu tiver com fome Olha aqui Outro detalhe ó Boca por que que não é bola igual todo mundo faz A bola rola A bola se você for jogar a parte Ano e meio com facão Senão ela vai rolar A bola rola Aqui não Ela vai chegar Vai pranchar A água vai começar a dissolver Ela vai dar uma liga no Colar no fundo E acabou Os peixes vai comendo aqui E é isso aí Agora eu vou fabricar várias Que é muito rápido Vocês viram Muito rápido Então eu vou fabricar várias Aguardem aí Opa Tá é isso aí galerinha Aí ó Rendeu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove porções Porções generosas Firmes e bonitas Três quilos de ração de coelho Três quilos de farinha de trigo Três quilos de canjicão Tem gente Tem gente que se quiser Poupar o fubabaqueiro também Eu acho que o canjicão Por ter a granulometria maior Vai ficar mais chamativa E vai chamar vários peixes Eu não vou julgar eles agora Porque eu ainda estou pescando Se não Você já viu né Fica ruim Eu vou julgar ela para daqui a uma semana Aí vamos ver o que vai dar Olha que bonito É isso aí Daqui a pouco eu jogo eles Já é galerinha Porque se não vai me atrapalhar A semana que eu estiver indo embora eu jogo Pá Vamos lá galerinha Vamos só terminar de complementar sobre a serba A serba quando é em lagos e represas É mais tranquilo porque vai ter só marola Não vai ter corrente de água Então o lugar que ela cair vai ficar Só que se ela tiver de bola A tendência ela é rolar Então dessa aqui para lago é filé demais Para rios tem que ser analisado Cada situação é uma situação Se for jogar na corredeira Joga dentro de um saco amarrado Agora igual aqui que é o rebojão O rebojo O melhor lugar de serba no Rio Você joga na cabeceira Onde o veio da água corre Porque aí o que for desprendendo Vai rodando e rodando e rodando e rodando E o que que rola? E alguns pontos estratégicos Onde igual aqui ó Cada lugar que cai meu anzal de coimbo Eu vou jogar uma bola dessa Daqui a uma semana eu volto para pescar Entendeu? Uma bola não Um bolão Parece um bolão Olha que trem Que delícia E é isso aí a ideia que eu quero dar Não pode ser de bola Porque a bola rola Aí essa massa toda Saiu Deu nove quilos de preparo Que me saíram A cinquenta reais todo Valor total E ficou muito top da galáxia Cheiroso E eu tenho certeza Vai ser sucesso Acompanha os próximos capítulos aí Com a evolução da serva Pau Boca E a serva Monstro do Boca E chegou o momento Estou indo embora Então vamos sapecar a serva Vamos lá 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 Entrada do poço Saia nós Assim vamos encerrando o vídeo Espero que tenham gostado Ontem a pescareia toda Se resumiu aos primeiros minutos Da pescareia de ontem Mas foi muito legal A persistência E se tivesse pego Ia ser legal Não pegou Foi legal também Pronto O importante Deu tudo certo Não faltou nada E eu fiz a pescareia A pescareia está feita É nóis Essa serva aqui É o seguinte galera Aqui é a ponte de Bramadinha Rua do Campo Oficina da Alex A referência Qualquer um de vocês inscritos São muito bem vindos A pescar aqui Só peço para respeitar De não julgar De deixar lixo aqui Pegar os peixes Soltar os peixes fora de medida Que são proibidos E no mais É boa pescareia Pessoal aqui Tem ótima receptividade Com a gente aqui E Deus abençoe todo mundo Espero que Que goste do vídeo E é isso aí galera Quem quiser vir pescar Na serva do Boca É nóis Deus abençoe todo mundo E com Deus Pau Boca É isso aí galera Espero que tenham gostado E assistam o vídeo O Segredo das Corimbas E vejam todas as técnicas Que o Boca utiliza Pau Boca Pau Boca Pau Boca Pau Boca Pau Boca